Vanessa, desesperada, foge. Para a fazenda é o amor. Olha aí, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que essa semana, uma das coisas que mais repercutiu nas redes sociais foi Zilu, no programa dela, no podcast Café com Resposta, ela comentou sobre agressões, que é o foco do programa, e aí fizeram uma pergunta pra ela se ela não se preocupava com o histórico de Marcos Boaz. Ela está respondendo tudo, como ela disse, tudo na lata, bem assim. Respondeu, ela perguntou, ela responde a verdade. Ela disse, claro, que ela se preocupava por causa do histórico de vida dela, inclusive os vizinhos já comentaram várias vezes de discussões dele com Vanessa, e que ela reza toda noite pedindo a proteção dela. E ela ficou muito envolvida nessa sintonia, eu não sei se por esses dias aconteceu alguma coisa que disse que ela ligou pro pai e disse que ia pra fazenda refrescar a cabeça dela, passar uns dias assim, bem tranquila, que é um lugar que lhe dá muita paz, apesar de relembrar, dali ela relembrar o pai, a mãe, os filhos, todos juntos, mas que ela tem boas recordações daquele local. E aí falou com ele que, por favor, não fosse com o Braciele, que ela queria ter paz, ficar lá com uma amiga ou duas, pra curtir um pouco a fazenda. Deixe aí o comentário de vocês. Obrigado.